Vamos nós. Obrigada, Akemi. Obrigada, Verônica. Boa noite no Brasil, aqueles que estão conosco nessa pátria. Boa noite aos outros de outros países. Arlete, boa tarde ou bom dia, né, Arlete? E vamos seguindo juntos. Falar da dor e do sofrimento. Hoje nós vamos fazer uma conversa à luz do Espiritismo. E nesse sentido, a Verônica, a nossa companheira, vai passar alguns slides. Eu prefiro conversa, não gosto muito de slides, mas como a gente vai falar a doutrina espírita, eu trouxe brevemente alguns conceitos para que a gente relembre, antes da gente conversar, do ponto de vista fraterno, sobre a forma com que nós vamos entender as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então vamos lá, Verônica, vamos para o nosso prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que que eu trouxe o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? O meu Evangelho é a tradução de Guilom Ribeiro, né, codificador Allan Kardec. Eu trouxe justamente porque o prefácio do Evangelho nos convida a pensarmos no porquê da doutrina espírita, como uma doutrina consoladora e esclarecedora. Porque o prefácio do Evangelho traz amorosamente a essência dessa doutrina, que é o alicerce para o enfrentamento das nossas dores. Então a gente vai ler juntos. Verônica vai colocar o próximo slide para a gente entender. Vamos juntos. O Espírito de Verdade nos coloca. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Paremos agora aqui. Os Espíritos do Senhor, quem são esses? São aqueles que nos convidam a entender as verdades espirituais sob um novo prisma. Após a vinda de Jesus, o Consolador Prometido aparece entre nós. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Traz as virtudes dos céus. Como se fosse um exército de trabalhadores do bem. Trabalhadores de Deus. que de forma amorosa nos ajuda nos enfrentamentos que a gente precisa. E aí, continuemos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que o Espírito de verdade está nos convidando a entender desta doutrina? Em verdade, ele está dizendo, porque é verdade. Era assim que Jesus nos falava há mais de dois mil anos. Nos momentos muito sérios, profundos, Jesus usava esta palavra. Em verdade, vos digo. Os tempos são chegados. Hoje, nós vivenciamos com o advento do Espírito de verdade, com a chegada desse espiritismo, nós vivenciamos uma nova maturidade espiritual. Não significa que os milagres são colocados sob as nossas vistas e são direcionados a nós sem que nós nada possamos fazer. Não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que todas as coisas haverão de ser restabelecidas no verdadeiro sentido. Nós vamos começar a entender de forma mais sensível, mais madura espiritualmente as coisas dos céus. Nós vamos começar a aprender a olhar para dentro de nós e a reconhecer e a reconhecer que aquele terreno fértil chamado coração, fértil, porque temos a centelha divina, ainda encontra algumas ervas daninhas que temam em crescer as nossas próprias trevas. E essas verdades poderão confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aí eles continuam. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Tomai da lira, fazeio nisso nas nossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Por que que nós estamos refletindo sobre o prefácio? Principalmente por esse último parágrafo. Porque é chegado o momento do verdadeiro sentido dessa doutrina consoladora ressoar em nosso coração. É chegado o momento de tomarmos todos da lira e fazer uníssonas as nossas vozes. Ou seja, falarmos em uma única voz a lei de amor. Falarmos em uma única sintonia sobre as virtudes dos céus. Sentirmos juntos o verdadeiro sentimento da fraternidade universal que nos reúne como uma verdadeira família que somos. aí está a essência de forma muito simples no prefácio do evangelho onde nós poderemos recorrer em inúmeras circunstâncias da nossa vida para entender o porquê desta doutrina. E estamos recorrendo hoje ao prefácio do evangelho porque ele é o nosso código moral. Temos as outras obras da codificação, mas aqui no evangelho segundo o espiritismo nós vamos encontrar o bálsamo que nós precisamos para aquietar o nosso coração. Aquietar a nossa alma e entender esse assunto que nós viemos conversar hoje as nossas dores as nossas lágrimas. E vamos mais adiante um pouquinho, Verônica. E neste ponto nós temos conceitos muito familiares. Se nós já nos chamamos espíritas do ponto de vista do intelecto, não estou nem dizendo do sentimento ainda, se nós falamos que conhecemos esta doutrina, que estudamos, esses conceitos são familiares. E muitos desses conceitos acalmam a nossa alma. A vida futura, a reencarnação, a lei de causa e efeito, justiça divina, esquecimento do passado, que eu costumo colocar um parêntese e falo que é uma bênção de Deus em nossas vidas, livre-arbítrio, plenaridade das existências, por assim dizer, alguns conceitos. E aí nós vamos agora, encerrando esta parte de relembrar o espiritismo, pode passar, Verônica, por favor. Nós vamos entender o que é esse espiritismo. Este conceito está naquela obra, Espiritismo de A, Z, não sei se vocês conhecem, e gosto muito desta obra. Foi organizada pelo nosso Geraldo Campetti, né? E tem um conceito de espiritismo, dentre tantos, que reúne tudo isso que nós conversamos até agora. Primeiro, vamos pensar linha a linha. Crer num Deus todo poderoso, soberanamente, justo e bom, ou seja, nós já aprendemos que o espiritismo nos mostra que Deus não é punitivo, que as nossas penas não são eternas. Obra da codificação, o céu e o inferno. Primeira parte, não existem penas eternas, sofrimentos eternos. Deus é pai, misericordioso, e quer nos unir no mesmo sentimento de fraternidade, de solidariedade universal. Há tempos, esse convite já clama em nós. Crer na alma e em sua imortalidade. Nós sabemos que este corpo físico é uma matéria passageira, vai ficar aqui. Que a alma é imortal. E essa imortalidade nos dá certeza, de novo, do ponto de vista racional, de uma fé raciocinada, o quão Deus é misericordioso. Porque nós vamos ter outras oportunidades, quantas vezes necessário for. Nós vamos entender também, falando já nesse conceito, da pré-existência da alma, como única justificativa do presente e na pluralidade das existências. Ou seja, se existem várias moradas na casa do Pai, se a nossa alma é imortal, se nós vamos chegar nestas moradas a depender da nossa condição evolutiva, mais um ponto para o exercício da fé raciocinada. Como diz André Luiz nas suas obras, a coleção, né, da vida no mundo espiritual, está tudo certo. Tudo acontece com a permissão de Deus, está tudo certo. nós temos um outro ponto também, além desses ajustes que chamamos de provações, expiações, que todos nós, seres ainda imperfeitos, estamos caminhando para aquilo que podemos considerar a perfeição. Seria o conceito da perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Aqueles seres mais difíceis que convivem conosco, aqueles que ainda assolam as nossas almas, também caminham rumo a esta perfeição. Só que sabemos nós, pelo exercício da fé raciocinada, que a condição evolutiva de todos nós difere, não somos iguais uns aos outros, somos espíritos imortais, mas filhos de um mesmo pai. E quando caminharmos rumo a esta escala evolutiva, entra esse conceito da felicidade crescente com a perfeição. A gente vai começar a aprender a observar as coisas que nos acontecem sob o prisma da vida espiritual. A felicidade, ela começa a mudar o seu conceito dentro de nós. Ela deixa de ser uma felicidade pura e exclusivamente ligada aos aspectos materiais e se relaciona àquela fala de Jesus há mais de dois mil anos. A construção do reino de Deus em nossos corações. A felicidade que a evolução moral nos proporciona. E aí caminhamos para os conceitos de igualdade e de justiça para todos. Livre arbítrio do homem, o livre exercício da razão, nós temos a liberdade de agir. A colheita será feita por nós. Então, cuidemos deste terreno fértil, no exercício desse aprendizado do espiritismo. Nós também entendemos que nós não estamos solitários, que existe a ligação contínua entre os chamados seres do mundo visível e do mundo invisível. E que hoje estamos na convivência daqueles que nos são necessários. Mas o véu do esquecimento, aquele que eu chamei de bênção, não nos faz lembrar que temos no plano espiritual um grupo de amigos que lá ficaram, que sá familiares que torcem por nós, que oram por nós, que vibram e irradiam de lá para que a gente consiga se fortalecer. As ligações existem e os verdadeiros laços sabemos que eles não se desfazem. Nós temos também o entendimento nesta doutrina, como já falamos, da solidariedade que nos liga uns aos outros e a prática da caridade em pensamento, em palavra, em obra. E vamos perceber aqui, nesse conceito, que a caridade não veio primeiro. Porque muitas vezes, quando a gente se declara espírita, as pessoas falam, vocês são aqueles grupos que só fazem caridade, né? A gente faz caridade também, como a gente faz a caridade também para conosco, no aperfeiçoamento moral, no entendimento de que somos espíritos imortais e que estamos aqui para sermos melhores do que éramos ontem. Então, não é só a caridade que a gente faz. A gente tem um entendimento também, capítulo 17 do Evangelho, ser de perfeitos, o homem de bem. Nós já temos a consciência, a lucidez espiritual, que a gente precisa se esforçar, como colocou aqui, cada dia para ser melhor do que na vesta. E nós não somos perfeitos, porque se fôssemos, nós não estávamos aqui. Nós estamos caminhando em busca desta perfeição, e não importa ficarmos ansiosos para saber quando, como será isso, quanto tempo será no tempo necessário a cada um de nós. o que importa é o sentido que damos para isso, é o esforço que a gente faz para olhar para o nosso interior como se estivéssemos olhando para um espelho dentro de casa, olhar para os nossos olhos e enxergarmos o espírito imortal que ali adentra aquele corpo e nos perguntarmos como é que eu estou hoje, como é que eu estava ontem, o que ainda falta, o que ainda dificulta o meu caminhar para ser melhor hoje do que eu era ontem, domar as nossas más inclinações, extirpar as imperfeições que ainda trazemos. Respeito pelas crenças, o espiritismo não coloca faça isso ou faça aquilo, isso está certo, está errado, não. O julgamento, os juízos de valor, as opiniões pessoais não fazem parte dessa doutrina esclarecedora e consoladora, por quê? Porque é o Cristo de novo em nossos corações, através dos bons espíritos nos ensinando, e o Cristo não julga, a espiritualidade superior não julga, não nos aflige, não nos constrange, os mensageiros do alto que já se unem, como diz o prefácio do Evangelho, num grande concerto, que já falam a voz do amor, eles nos orientam, nos esclarecem, através dos vários recursos espirituais para os enfrentamentos, das dores que precisamos ter, mas o nosso livre arbítrio é que vai dizer os caminhos aos quais nós iremos envenedar, então o espiritismo não violenta a consciência de ninguém, e nós espíritas também não devemos violentar a consciência de ninguém se estamos seguindo os caminhos do mestre, de Jesus. espiritismo, esse laço de nos unirmos uns aos outros no verdadeiro sentido da família universal é o laço da bandeira da fraternidade universal. se estamos caminhando e estamos falando o tempo todo sobre isso, para um novo mundo de regeneração, já é hora de não apenas interpretarmos como estamos fazendo agora, raciocinarmos sobre isso, mas simplesmente já é hora de vivermos, de olharmos uns para os outros no verdadeiro sentido da palavra família, porque aí nós podemos nos declarar espíritas, aqueles que realmente estão aprendendo a amar conforme a lei ensinada pelo Cristo. E aí a gente caminha para o nosso final, Verônica vai colocar o último slide aqui, para a gente começar uma conversa dos nossos enfrentamentos, porque até agora eu queria que nós relembrássemos o que é o espiritismo para cada um de nós. E aí nós vamos na seguinte questão do Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Quando a gente escuta isso, e aí eu falo interpretar de uma forma mais rasa, a gente pode se perguntar, por misericórdia de Deus, sofrer é bom? por que que eu vou ser consolado? O que que é isso que o Cristo está me dizendo? Mas com o entendimento espiritual, pode colocar o próximo, Verônica, a próxima perguntinha, com o entendimento desta doutrina e dos conceitos que nós começamos a relembrar na intimidade dos nossos corações, a gente também se pergunta, mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? E daí Verônica vai tirar, Verônica, obrigada, viu? E a gente vai conversar sobre isso. Como há de alguém se sentir ditoso se não sabe por que sofre ou como sofre? Então, quando alguém nos perguntar se somos espíritas, porque fazemos só a caridade, a gente vai chamar essa pessoa para um chá, para um almoço, uma conversa um pouquinho mais longa e a gente vai contar um pouquinho o que o Espiritismo nos traz como lenitivo para a nossa alma e vai responder essa pergunta com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos no item O Bem e Mal Sofrer. A gente só começa a sofrer bem, digamos assim, quando a gente usa a nossa fé raciocinada. E aí muita atenção para esse conceito. Muitos de nós fazendo uma conta básica aqui, uma conta mesmo, cronológica. Se fôssemos lembrar das outras encarnações, pouquíssimos de nós poderíamos dizer que fomos espíritas na última encarnação. Por quê? O Espiritismo tem mais ou menos quantos anos? Um pouco mais de 150 anos, concordam? Então, se eu sou um espírito mediano para inferior, muito pouco provável que eu tenha encarnado em menos de um século pelas obras que a gente estuda do Espiritismo, as obras sérias. Então, se eu desencarnei, provavelmente, antes dessa encarnação, há uns 300 anos, 500 passados, eu não era espírita. Eu tinha qualquer outra crença menos ser espírita. E eu estou dizendo isso para nós entendermos o que é a fé raciocinada. Muitas das reminiscências que eu trago, até inconscientes, que a gente não lembra, é de uma fé que me ensinou o milagre. Talvez eu era o cristão do passado, parte daquela sociedade judaica, ou até mesmo aqueles que foram contra o Cristo. Não interessa, não importa o que a gente foi. Mas o interessante é que a gente pense assim, se eu trago comigo o entendimento a respeito dos milagres da vida, de que Deus é punitivo, de que existem os pecados, de que se eu tiver uma conduta eu vou ser punida eternamente. Se eu desencarnar agora, a morte, eu irei para o paraíso, talvez, algumas crenças colocam, ou para uma região intermediária, purgatória, ou uma região muito difícil, não vou nem dizer o nome, e me separarei eternamente daqueles que eu amo. Alguns exemplos que nos afligem. Mas aí a gente se pergunta, mas nós somos espíritas agora? Por que isso ainda ressoa em nossa alma? Isso ainda ressoa em nossa alma por essas heranças de outros passados? Por isso que mesmo conhecendo a doutrina espírita, quando a dor bate muito forte na porta do nosso lar, quando a lágrima cai muito pesada, se eu for lembrar agora, silenciosamente, dos momentos mais difíceis que cada um de nós passamos, talvez as nossas interpretações não foram baseadas no ensino desta doutrina consoladora e esclarecedora. Talvez nós achássemos que aquele sofrimento iria ser eterno, que Deus está nos punindo por algum motivo. Talvez nós podemos até interpretar que nós estamos nos separando eternamente daqueles que amamos e que se despediram de nós para o plano maior em terra e idade. E é nesse ponto que a gente precisa voltar. Vamos dar um passo atrás. E por isso que eu falei dos conceitos da doutrina espírita. O espiritismo, ele não veio para afligir. É a doutrina dos espíritos. Kardec apenas codificou. o espiritismo veio para consolar, para esclarecer. Existe consolação maior? Se existem, vocês vão me falar depois, mas eu acredito que não existe do que a reencarnação. Para mim, de todos os conceitos da doutrina espírita, se eu fosse elencar num ranking, um ranking dos humanos ainda imperfeitos, espírito superior não faz isso, viu gente? O meu ranking seria a reencarnação. Porque a reencarnação me dá uma chance de entender que eu tenho uma grande oportunidade agora de fazer diferente. Depois, o meu outro ranking seria o meu ranking, viu gente? Isso não está em obra espírita, para tornar mais didático o nosso entendimento. O véu do esquecimento. Porque o próprio evangelho no capítulo 5, o esquecimento do passado, nos diz por que lembrar. As lembranças poderiam nos constranger e humilhar de tal forma que poderia ser um entrave, um obstáculo para o nosso crescimento, para os nossos ajustes. E a gente fica querendo adivinhar, descobrir, buscando recursos da medicina, da saúde mental para isso. Será que nós temos recursos emocionais para lembrar? Essa é uma resposta particular para cada um. Porque se eu olhar para o berço em casa, para o companheiro ou companheira que compartilha comigo da mesma cama no matrimônio, se eu olhar para o meu pai ou para a minha mãe que me receberam na presente encarnação e lembrar que eu dilacerei aquele coração, que eu desequilibrei aquele companheiro, aquela companheira, que eu lesei profundamente aquela pessoa do ponto de vista material e até mesmo poderia ter tirado a vida, meus irmãos e minhas irmãs, talvez eu não conseguiria seguir adiante. Eu não conseguiria segurar aquele bebê com o amor que eu preciso segurar. Eu não conseguiria olhar para aquele marido, para aquela companheira, para aquela esposa com a benevolência e com a caridade moral. Eu não conseguiria ter a gratidão por aqueles pais que me deram a chance da encarnação e aceitaram me receber como filho, como filha. E o livre-arbítrio no nosso ranking espiritual? Também é um ponto muito importante da doutrina, porque ela me ensina que eu tenho o uso livre da razão. Que mesmo diante dos estudos, dessa conversa que a gente tem, do entendimento que a gente vai ter maior ou menor, de concordar ou não, não importa. A decisão para o agir é minha. Claro que nada acontece sem a permissão divina, mas eu vou ter a liberdade de agir. E aí tem uma obra muito interessante Entre a Terra e o Céu de André Luiz, pelo lápis, como diz Samuel, de Chico Xavier, que fala do livre-arbítrio relativo. O que é relativo? A gente vai fazer o que a gente quer, mas é relativo ainda porque Deus está no comando. Então, não é muito bem assim, não. As coisas vão acontecer de acordo com o nosso exercício livre da razão, mas se estivermos ferindo o interesse da coletividade, talvez a gente vai ser freado por alguma circunstância. E o outro entendimento de que a vida, esta vida que nós temos encarnatória, me proporciona, me possibilita os reajustes necessários, me faz entender que eu estou na família que eu preciso estar. Que eu tenho trabalho material que vai estimular em mim tendências que talvez no passado não foram estimuladas. Que eu vivencio trabalhos no bem, até mesmo na Seara Cristã, que também vão me desafiar naquilo que talvez no passado eu não consegui fazer. Então, por isso, está tudo certo. mas a gente vai lembrar de uma obra, Missionários da Luz, de André Luiz, pelo nosso Chico. Se quisermos entender a complexidade e a graça, o presente de Deus no que tange a reencarnação, vamos lá no capítulo doze e treze. Segismundo. Segismundo, um espírito que chegaria à terra, sendo recebido pelo pai e pela mãe. A mãe foi uma mulher que ele muito amou e o pai fora um homem que ele assassinou. Olha a complicação. E daí eu volto lá em nosso lar. Mãe de André Luiz, se propõe a retornar para receber de novo o companheiro afetivo como novo companheiro afetivo, como marido, e receber nos braços amorosos as filhas que foram as amantes do marido. Então, por esses dois simples exemplos do entendimento dos conceitos espirituais, eu me pergunto e vos pergunto. A reencarnação é uma bênção? É uma bênção. Porque se não fossem essas oportunidades, nós estaríamos nos planos invisíveis em sofrimentos inimagináveis. Porque essa turma toda que a gente está conversando aí estava em sofrimentos complicados. Precisava voltar de novo à Terra para reajustar. E quando a gente está aqui, a gente não lembra. Então, o que que acontece? Em tudo dá e graças. Lembremos do nosso Paulo. Em tudo dá e graças. Porque esta é uma oportunidade ímpar. Ah, mas a gente tem outras encarnações e outras. Muitos companheiros da doutrina nos falam isso. Eu costumo ficar bem assim incomodada com essa fala. Porque a gente vive hoje as situações que nos são importantes para a nossa maturidade espiritual hoje. Se eu deixar esse pacotinho encarnatório de ajustes para a próxima, eu já tenho outras questões a reajustar. E talvez as minhas lágrimas seriam mais pesadas. Porque isto é cumulativo. Não se barganha com o nosso Pai misericordioso porque é a gente que pede. Ele não vai dizer assim Verônica uma mulher muito doce amorosa adora Verônica Verônica vou tirar isso aqui e isso aqui Tânia eliminada aí todos os ajustes difíceis vamos para a terra só para a felicidade oh meu Deus é bom né Tânia e aí eu pergunto para mim mesma eu falo que de vez em quando eu sou gulosa eu acho que eu fui muito gulosa lá em cima porque quando a gente está lá em cima a gente fala assim pode colocar ah não mais isso aqui um pouquinho capítulo 3 do missionários ah mas está muito pouco eu sou muito corajosa aí chega aqui o desânimo bate o enão entendimento bate a lágrima cai e o espiritismo não está dizendo que a gente não vai precisar passar por isso que não vamos chorar que não vamos sentir em nenhum momento a doutrina fala isso obras sérias da literatura espírita não diz isso obras sérias vou citar apenas duas coleções Emmanuel e André Luiz André Luiz para quem quer entender o conceito da doutrina espírita na vivência das dores nos dizem o seguinte a gente volta mas nós temos recursos espirituais para os enfrentamentos da vida que recursos são esses esse que está acontecendo agora da gente conversar juntos botar essa mente aqui espiritual para pensar digerir esse alimento espiritual a semana inteira que seja olhar para dentro de casa e falar opa hoje a minha conduta vai ser diferente não vai ser mais aquela ao invés de blasfemar silenciar numa prece ao invés de inquietar os pensamentos aquietar numa leitura edificante em abrir o evangelho diariamente em fazer o culto do evangelho dentro de casa em participar de estudos sérios que nos ligam aos benfeitores espirituais nos conectam e nos tornam mais fortes porque a gente tem as inspirações e a alma se acalma tantos recursos por isso que os milagres não existem se podemos chamar milagres que não existe essa palavrinha na doutrina poderia ser de dentro para fora eu estou me curando com a mudança da minha atitude mental lembram de Jesus vai que a tua fé te cura e não voltes a pecar eu estou buscando os recursos que a doutrina espírita me oferece eu estou como a mulher hemorrágica atravessando a multidão numa sociedade mais machista ensanguentada e tocando o manto de Jesus e de mim está saindo virtudes a vontade de ser libertada a vontade de ser curada no entendimento dessa fé raciocinada e eu estou aberta espiritualmente receptiva as bênçãos do plano maior que se achegarão até mim vai que a tua fé te cura e não voltes a pecar quando eu sou convidada a não ter as mesmas atitudes mentais que eu tinha no passado porque mudança de atitude mental obra evolução em dois mundos no capítulo sobre a mente André Luiz mudança de atitude mental muda os fluidos que eu estou jorrando sobre o meu corpo muda as associações que estão se achegando até mim do plano invisível e eu consigo me blindar me proteger espiritualmente e eu consigo me tornar mais acessível à ajuda dos céus então o que a doutrina está nos dizendo para a gente caminhar para o nosso encerramento e a gente abrir para a gente conversar juntos é que nós temos inúmeros inúmeros recursos espirituais mas a doutrina é nova é como se fosse um bebê porque há mais de 150 anos eu considero nova comparado com o cristianismo há mais de dois mil anos e um bebê que engatinha dentro de nós só que cada um de nós fazendo uma analogia vai ajudar esse bebê a se erguer a ganhar corpo espiritual equilíbrio como que nós vamos ajudar pensando sobre as coisas que nos acontecem nos permitindo chorar sim nos permitindo às vezes entrar em estados emocionais de ansiedade talvez um pouco de nostalgia a melancolia mas isso não pode perdurar porque se isso perdurar se o murmúrio perdura se as lágrimas de revolta perduram se a raiva perdura o que que eu estarei fazendo com o meu espírito imortal eu estarei jorrando sobre o meu corpo espiritual fluidos difíceis pesados como se uma nuvem me envolvesse e me impedisse de ter lucidez espiritual de pensar essa doutrina de forma raciocinada de lembrarmos daqueles conceitos que a gente colocou ali no primeiro momento e fala olha não é bem assim o caminho deve ser outro se eu realmente quero me libertar me transformar nós temos os recursos da vida material que muito nos ajudam claro a depender dos nossos sentimentos das nossas angústias busquemos ajuda da medicina terrena mas vamos associar essa ajuda com a medicina espiritual e quando eu digo medicina espiritual é aquela medicina que nós voltamos para nós mesmos usando os recursos que nós já conversamos agora o evangelho é um dos maiores recursos que nós podemos nomear até de terapia de desobsessão porque o evangelho me faz pensar sobre a minha moralidade o evangelho é o Cristo de novo falando comigo me convidando a seguir com ele as obras de André Luiz estas que nós citamos né a coleção da vida no mundo espiritual me conta como é que são as coisas no mundo invisível testemunhos testemunhos vivos de companheiros que se foram através dos benfeitores de André Luiz dando depoimento nos ajudando a entender essa doutrina então eu me pergunto faz sentido as lágrimas de revolta faz sentido a busca pelos milagres e as receitas de bolo como se fossem apenas os agentes externos a me libertar faz sentido eu entender que Deus é punitivo não faz e não sou eu que estou dizendo é o ensino dos espíritos por isso a doutrina é esclarecedora e consoladora ela tem que consolar qualquer coisa diferente disso não é espiritualidade maior livros edificantes são aqueles que nos fazem melhor que a gente termina a leitura e a gente fala nossa esse é um pão espiritual minha alma se sente revigorada a doutrina espírita não é maior melhor ou pior que qualquer outra não ela simplesmente nos convida a usar a razão ela simplesmente olha com o ensino dos espíritos para cada um de nós e respeita a nossa condição evolutiva e cabe a cada um de nós decidirmos como quando nós faremos esta transformação como e quando nós iremos permitir que Jesus como consolador prometido continue ressoando dentro de nós nos convidando nos ajudando nos acalmando a resposta é nossa então vamos abrir para as perguntas estendemos um pouco por hora que Jesus continue nos auxiliando no entendimento agora de tudo que vier não sei quem está no chat Verônica é você é obrigada mas e a Verônica por favor Oi deixa eu ver aqui a Lilian colocou que atualmente a medicação psiquiátrica é buscada pelas pessoas para amortecer o sofrimento humano são antidepressivos ansiolíticos antipsicóticos que salvam muitas pessoas até do suicídio aí ela pergunta qual é a sua opinião sobre isso através dos ensinamentos espíritas vamos lá Lilian Kardec André Luiz responde Carol não vai opinar vou responder com testemunhos vivos viu Lilian com o trabalho de mediunidade que a gente teve oportunidade de fazer de conhecer em muitos lugares como diz a lição de Paulo de Tarso em cadeias só que são nas cidades que a gente já passou trabalhando a gente sempre reforça Lilian que a doutrina em nenhum momento no aspecto dos tratamentos espirituais ela diz para a gente abandonar o tratamento médico terreno e ficar só com o espiritual ou o contrário os médicos que começam a entender um pouco mais de que a vida não é só essa vida material eles começam a respeitar esse alinhamento com as questões espirituais então é como se nós tivéssemos um entendimento entre a ciência da terra e a ciência do espírito e eu estou numa cidade hoje que alguns anos atrás na época que existia sanatórios as pessoas vinham para cá se chama Palmelo Goiás depois se vocês quiserem olhar na internet é uma cidade que realmente as pessoas vinham em busca de tratamentos espirituais para casos obsessivos gravíssimos e conta-se porque isso é muito tempo atrás conta-se que eles chegavam em situações materialmente dizendo dilacerantes alguns amarrados outros em condições de demência profunda e o tratamento que se fazia espiritual era passe evangelho e água fluida e eu já questionei várias pessoas se realmente era isso porque acaba que a gente é da área também a gente fica um pouco intrigada e era e agora quando terminou esse processo dos sanatórios com aquelas leis no Brasil viu gente as pessoas moram aqui em casas terapêuticas porque as famílias deixaram essas pessoas aqui e nunca mais vieram buscar e quando fechou o sanatório algumas pessoas ficaram ainda e a defeitura dos órgãos sociais começaram a alugar casas e elas vivem uma vida socialmente dizendo entre aspas nas condições que elas têm normal elas vão a padaria ao supermercado mas o tratamento espiritual continua junto com o tratamento da medicina terrena e naquela época o tratamento espiritual era aquele alguns eram medicados tinha um médico um psiquiatra que era espírita e ele trabalhava incensantemente em alinhamento com o espiritismo então não é um ou outro são os dois se necessário for mas lembrando que a gente sabe também e a gente vai na obra ação e reação a gente vai na coleção também do Divaldo que fala sobre os processos de obsessão loucura e obsessão que a gente tem que ter muito cuidado que às vezes eu estou dando um diagnóstico que muitas vezes pode ser precoce talvez eu esteja medicando e o que aquele companheiro precisa é apenas de um tratamento espiritual então o profissional da área médica tem que ter muito discernimento e a família também para saber realmente como fazer nenhum e nem outro mas associados e muito cuidado porque pode ser que a gente esteja diagnosticando de forma precoce porque é mais rápido né Ok até agora o que eu tenho são essas perguntas Ah chegou uma agora Caroline qual é a função específica da dor? A dor Maria Alba Leão Deni nós temos o capítulo da dor gente tem dois capítulos na obra o problema do ser destino da dor aquela obra maravilhosa mas vou falar só dois que a gente poderia estudar depois com calma em casa que vale a pena a dor e depois o amor porque um vai completar o outro a dor Leão Deni fala ele compara a gente conversou sobre isso no nosso último encontro se eu não me engano a dor Leão Deni compara como se fosse um artista imagina um artista com uma pedra bruta mármore e esse mármore precisa ser lapidado e se a gente estivesse na posição do mármore imagina alguém nos lapidando com certeza isso ia doer então essa dor ela é necessária para a nossa transformação moral mas ela dói e muitas vezes nesse processo de burilamento a gente desanima porque nós somos o artista burilando os nossos próprios sentimentos e isso nos traz dor e quando isso nos machuca quando isso dói muito a gente entra naquilo que a gente conversou do processo do desânimo e às vezes a gente quer abandonar o cinzel deixa de lado cansei desse processo de lapidar o mármore para que eu não tenha dor mas se eu deixar de lado em algum momento eu vou ser convidado de novo a lapidar aquele mármore então a dor é necessária para a minha transformação moral e às vezes é preciso até um remedinho um pouco amargo para que eu seja entre aspas liberta para que a minha transformação moral aconteça mas quem vai me dar esse remedinho amargo talvez são os nossos amigos espirituais que como um freio moral vai me apresentar outras questões difíceis porque eu estou preparada para que eu continue burilando esse mármore que ainda é bruto nós somos essa pedra bruta mas nós já estamos tentando né chegou uma perguntinha agora quando a dor às vezes vem através do outro em termos peraí é no chegaram dois quando a dor às vezes vem através do outro em termos de comunicação relacionamento seja profissional amizade qual é o ponto onde damos limites e ou aceitamos o que vem do próximo exemplo alguém sendo rude isso é uma ótima pergunta quando é que a gente dá o limite ótima pergunta Pamela não é é a nossa Pamela Pam a questão a questão do evangelho tem um item que eu gosto muito que se a gente lê rápido eu demorei muito para entender o dever todos nós temos deveres uns para com os outros então a questão é o seguinte nós temos uma condição evolutiva diferente dos outros e nós temos um dever em relação ao outro qual é o dever maior que o Cristo nos apresentou o amor não é para isso que a gente está encarnado para aprender a amar quantas vezes necessário for e quando eu vou falar em amor eu estou falando em respeitar aquilo que o outro me traz muitas vezes de pior porque amar aqueles que me são caros é fácil a gente olha aqui uns para os outros eu não consigo ver todos e às vezes sem conhecer pessoalmente a gente sente uma afinidade espiritual incrível amor mas existem aqueles companheiros que nos são muito difíceis é aí que é o dever de casa digamos a prova na escola mas a gente não vai amá-los como a gente ama aqueles que nos são caros a gente não vai depositar a mesma confiança porque não tem jeito gente é fluido é magnetismo repele e a gente nem sabe porque que repele só que a gente vai depositar o que outras virtudes que o Cristo nos ensinou a primeira dela entender que aquele outro tem uma condição evolutiva o Cristo não feriu a nossa condição evolutiva a segunda se ele tem a condição evolutiva a maturidade espiritual dele o entendimento dele eu tenho o meu e quando a gente tem um pouquinho como diz Emmanuel de evangelho cinco minutos que seja qual a responsabilidade maior nas nossas relações com o próximo daquele que não tem ou nossa eu vou ser a primeira a levantar o dedo nossa então o exercício do amor é o dever maior nosso em relação ao próximo porque junto desse exercício a gente consegue fazer os outros mas lembrando que esse amor em relação àqueles que nos são difíceis não vai ser o mesmo e como é que eu amo esses companheiros silenciando meu coração numa prece lembrando do Chico certa feita perguntaram para o Chico Chico não se sente ofendido com tantas dificuldades que estavam acontecendo na imprensa no mundo ele sendo levado a julgamentos enfim e ele por quê? porque as pessoas estão fazendo isso com você ele falou não e aí a gente escuta isso e a gente fala mas será que o Chico não ficava um pouco chateado? não com estas coisas não Chico ficaram chateados com uma única situação que muitas pessoas já conhecem quando a sua irmã pegou o cachorrinho para quem tem cachorrinho a gente sabe como isso é difícil e levou o cachorrinho para o desencarne e aí Emmanuel deu um chamado no Chico e ensinou a lei de amor Chico vamos fazer um exercício prático do amor pega o seu pouco salário compra um presente que ela quer muito a sua irmã e o Chico começou a blasfeveria semar mas por quê? mas como é que eu faço? ela fez isso comigo né? a gente imagina o Chico naquela doçura dele ainda faça isso Chico porque enquanto você tiver com o seu coração incomodado pela atitude dela eu não vou conseguir continuar trabalhando com você olha o fluido daqueles que nos fazem mal Chico precisou fazer um bem que trouxe a ele uma dificuldade grande até financeira né? pra comprar uma coisa cara deu um abraço nessa irmã e os fluidos deletérios se dissiparam ele mudou a sintonia então a nossa atitude seria essa mudar a nossa sintonia silenciar numa prece e se for muito difícil levar o nome desses companheiros para as orações à distância obrigada Carolina muitas perguntas chegando então vamos lá vamos ser rápida tem uma aqui no privado que chegou que diz dali que o câncer é uma forma de drenagem das energias deletérias localizadas no perispírito para o corpo material poderia por favor discorrer sobre o assunto cortou Verônica fala o início da frase o passe é já li que o câncer é uma forma de drenagem de energias deletérias o passe o conceito que a gente tem de passe eu vou mudar um pouco o termo tá? seria uma renovação das nossas energias então vamos imaginar nas sessões presenciais antes da pandemia né? a gente chegava para receber o passe tinha um médium que vai aplicar o passe não é assim que funciona? e aí a gente fica em silêncio mentalizando né? Deus mentalizando Jesus enfim mentalizando coisas boas o passe é uma renovação das nossas energias e ele precisa e ele precisa do magnetismo do médium o aplicador de passe do magnetismo digamos assim dos trabalhadores espirituais daquela casa espírita do plano espiritual sob a permissão de Deus e do meu que sou a pessoa que está recebendo o passe e aí quando eu entro em conexão me concentro vai que a tua fé te curou e não voltes a pecar lembremos disso eu permito a acessibilidade dos bons espíritos no meu campo do perespírito e aí acontece a renovação das minhas energias a renovação da minha parte emocional eu me saio melhor né? saio de lá mais forte mais tranquila mas um parêntese se eu volto pra casa com as mesmas condutas que me levaram a buscar essa ajuda espiritual eu vou conseguir manter esses fluidos salutares não por muito tempo por isso que a associação de todo tratamento de fluidoterapia passe deve ser também com o uso do evangelho nos nossos corações os dois pra ajudar a mudança de conduta e eu conseguir manter aquela sintonia digamos para o bem a próxima pergunta vem a dor e o sofrimento tem uma função importante para a nossa evolução espiritual se a pessoa na terra atravessa algo que a faz sofrer e toma medicações para aliviar as suas dores ela não passa pelo que tinha que passar evolutivamente karmicamente é isso? vamos eu vou dar um exemplo Lilia eu acho que eu dei no último encontro o Romero estava aqui pai de Verônica e aí ele é médico ele concordou falei da dor de garganta Verônica que é uma coisa bem simples mas não é dor de garganta de covid não pelo amor de Deus dor de garganta normal vamos pensar em outra coisa se eu estou com dor de garganta normal digamos assim e vou no doutor e ele vai e faz o exame clínico diz que eu tenho que tomar antibiótico e volto para casa eu olho para o antibiótico eu até tenho antibiótico vou nem comprar olho para a receita e falo o que eu vou rasgar essa receita ou guardar a minha dor de garganta vai desaparecer não então existem circunstâncias na nossa vida principalmente diagnóstico difícil também até na saúde física viu Lilia doenças complicadas que a gente se assusta com os diagnósticos e a gente tem que seguir de forma muito disciplinada o tratamento da terra e o tratamento espiritual então a medicação da terra se ela existe é para ser usada e não vai interferir na forma com que a gente passe pelas nossas dores pelo contrário se o médico receitou e ela é importante ela vai me fortalecer para que eu consiga também ter bom ânimo saúde física e seguir com o outro tratamento que é o espiritual por isso que eu sempre reforço é os dois e agora a próxima pergunta Caroline o que você nos fala sobre o que se diz a dor é necessária e o sofrimento é opcional essa é da Jupira a dor é necessária e o sofrimento é opcional não é dona Jupira dona Jupira nós vamos falar o seguinte a dor ela acontece porque ela faz parte do nosso pacote recarnatório como a Maria Alba perguntou ela é necessária para a nossa transformação moral mas a forma com que eu vejo espiritualmente essa dor é que vai me gerar maior ou menor sofrimento então nós que já entendemos os conceitos da doutrina espírita usando a fé raciocinada a gente precisa olhar tudo o que nos acontece sobre o prisma de que? da vida espiritual se eu consigo olhar sobre o prisma da vida espiritual o meu sofrimento é um pouco mais leve ah Carol mas quer dizer que vai acontecer um milagre? não eu vou ter o meu coração um pouco mais brando e pacífico e talvez as minhas dores sejam profundas agora se eu não tenho entendimento dessa fé raciocinada e vou me apegar a revolta aos sentimentos difíceis as lágrimas de murmúrio por um tempo bem longo a minha dor vai ser mais pesada é o fardo se a gente está carregando ele aqui e a gente não ergue a gente abaixa mais pesado ele fica se eu vou me erguer espiritualmente e sustentar o que está aqui aí o caminho é mais fácil mais fácil que eu digo gente é mais fácil no entendimento da perspectiva espiritual perfeito obrigada carolina aí o rafael pergunta até que ponto podemos relevar a dor para não aumentar a dimensão do sofrimento causado mas não acabar alienando-a e dessa maneira não aproveitar o desafio para se melhorar muito boa rafael o entendimento da dor por isso que eu falei do véu do esquecimento no início primeiro ponto quando nos acontece alguma coisa eu gosto de dar exemplos simples para a gente entender isso no dia a dia acho que todo mundo aqui deve fazer um cafezinho ferver uma água todo mundo sabe ferver uma água a gente está fervendo a água alguém já se queimou fervendo a água a água caiu na mão ou já queimou na panela gente a dor da queimadura ela é complicadíssima porque na hora que você queima você tira você tem o mecanismo de defesa é o entendimento da dor tirei que está me incomodando mas depois aquilo fica 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 aí depois para eu não sei nem dizer quanto tempo fica não sei se tem médico aí para nos ajudar mas o que eu estou dizendo rafael é que a gente primeiro entende a dor a gente se defende querendo nos livrar se existe oportunidades de eu me livrar dessa dor da próxima vez eu não vou chegar perto da panela quente que eu consigo me livrar mas se não existe chance de eu me livrar dessa dor eu preciso entendê-la do ponto de vista espiritual porque quando eu consigo entender do ponto de vista espiritual ela se torna mais leve eu sei que ela não vai ser eterna eu sei que ela vai existir que ela tem um tempo para existir que é depender das minhas atitudes emocionais agora e espirituais eu vou conseguir passar por ela lembra do capítulo 5 do evangelho aquele item causas atuais as aflições e causas anteriores muitas das dores que nós temos para hoje causas atuais voltem depois naquele capítulo são condições e situações que nós mesmos escolhemos hoje pelos nossos próprios comportamentos então aquilo que depende do meu comportamento agora é que nem a panela quente eu não vou chegar perto porque senão eu vou queimar a opção é minha agora as causas anteriores são situações que eu não consigo controlar porque foi do passado então eu preciso entender que isso existe não é entender o que eu fiz porque se eu fosse entender não teria motivo para existir o véu do esquecimento mas entender que são os desígnios necessários ao meu crescimento isso se refere principalmente às questões expiatórias lesões que a gente traz que a gente vai conviver que a gente vai superar algumas questões crescer moralmente mas a gente vai continuar tendo obrigada e aqui está uma pergunta da Tânia Caroline estar a par do que acontece no noticiário é hoje uma sessão de tortura ficar alienada está fora de cogitação o que fazer para não sofrer tanto com as notícias Tânia isso é um ponto eu estava pensando nisso hoje viu Tânia com os novos acontecimentos justamente antes do nosso estudo a gente tem que escolher livre-arbítrio a gente não pode se alienar porque o mundo está a gente está passando por uma grande transformação que não vai acabar amanhã então a gente tem que ser pés no chão objetivo racional mas eu também tenho que ter o meu exercício da razão e entender eu vou assistir jornal em todos os canais eu vou assistir o dia inteiro aí depois eu vou para o rádio depois eu vou para o whatsapp para as redes sociais não eu vou filtrar eu vou escolher aí cada um de nós já sabemos um jornal que eu confie ou então eu vou escolher um canal de televisão independente de jornal viu gente que não me traga ruídos espirituais o que são ruídos espirituais que não me deixe pior do que eu estava antes de eu ligar eu vou escolher participar de grupos que sejam produtivos eu vou me abster espiritas viu de jogos políticos de opiniões pessoais de bandeira x ou bandeira y por mais que a gente ainda carregue dentro de nós algumas questões muito particulares nesse quesito cuidado o momento é de oração e vigilância brigas partidárias econômicas religiosas nós temos de monte vamos fazer o contrário aquilo que a minoria está fazendo filtrar as informações e orar por aqueles contextos porque aí eu estou exercendo aquilo que nós falamos lá atrás da caridade por pensamento por palavra e até mesmo às vezes por circunstância atitude porque se a gente não fizer isso meus irmãos e minhas irmãs com as nossas sensibilidades afloradas que todos nós temos a gente se desequilibra e isso serve também por os livros que a gente lê eu costumo falar assim se a gente passa uma encarnação inteira estudando não é lendo não estudando a codificação estudando André Luiz estudando Emmanuel e vou citar só três tá gente tem outros autores sérios eu acho que é um um bom tamanho vocês não acham estudando igual a gente fez aqui hoje lendo pensando nas entrelinhas por que que eu vou me aventurar com várias literaturas que perturbam o meu espírito ainda mais isso é a beleza da doutrina espírita é a chance da gente falar não eu vou fazer diferente pessoa vem conversar comigo conversas noidificantes a gente educadamente se retira a gente sai de um grupo a gente ora grupos de estudos começou situações difíceis a gente faz uma oração chama Jesus Jesus vem aqui com a sua autoridade moral quando eu falo Jesus vem aqui são os trabalhadores do mestre pra imunizar de novo o ambiente usemos os recursos porque nós temos e quem domina o nosso corpo a nossa mente somos nós a porta só abre e entra quem a gente permite perfeito vamos para a última pergunta então Verônica obrigada vamos a última pergunta é os sofrimentos humanos de natureza kármica podem se apresentar como provação ou expiação vamos lá vamos lembrar de novo do capítulo 5 provação é aquilo que nos faz melhorar vou dar um exemplo simples Maria Alba dificuldades financeiras uma família que vive muitas dificuldades financeiras provação pra trabalhar o que? usando a fé raciocinada o exercício e a valorização do trabalho da lei do progresso de situações que se referem muito a vida material com certeza que talvez um ou outro companheiro daquela família não tenha conseguido fazer num passado não muito distante e se eles conseguirem nessa talvez até as dificuldades financeiras se amenizem né a gente já viu várias situações acontecendo de pessoas com muito esforço muito trabalho conseguiram uma vida não estou dizendo rica gente mas confortável pra sua família digna provação expiação lesões sérias no corpo que a gente traz doenças incuráveis estas situações são aquelas que a gente tem que passar ah é porque eu fui muito mal no passado não vamos nos apegar a isso os motivos nós não sabemos pode ser que a gente tenha lesado o nosso perispírito sim pode ser que a gente pediu uma situação o próprio evangelho diz como missão pra que a gente realmente conseguisse superar questões e ajudar as pessoas a perceberem o sofrimento de uma forma diferente as pessoas que nos cercam então estas situações onde a gente não consegue mudar mas aprendemos a conviver e nos transformamos com elas expiação então o limiar do entendimento ele é muito sutil é como a prova na escola prova na escola eu estudo faço a prova do colégio passo de ano não é assim? e vou pra um outro estágio é aprovação expiação é uma situação que eu vou conviver por toda a minha encarnação mas eu posso transformar essa expiação numa grande evolução Jerônimo Mendonça não sei se vocês conheceram pra gente encerrar o gigante deitado e tu e o Itaba eu sou mineira viu gente então o sotaque não engana eu me lembro quando criança eu assistia Semana Espírita via Jerônimo chegando carregado Jerônimo tinha problema no seu corpo físico expiação que não impedia ele de andar mas ele tinha uma fala tão doce que se evangelizava os corações de tal forma que a gente ficava olhando e não acreditava aquela voz robusta como se o silêncio espiritual pairasse e o nosso coração se eternizasse pra ele mas ele tinha dores tremendas ele era carregado até o salão na frente fazia o estudo deitado e ele cumpriu o propósito dele com uma expiação a aprovação dele era onde? ser levado pelos companheiros ter a humildade passar calor não conseguir se movimentar sentir dor na hora da fala e as questões íntimas e emocionais que ele devia passar também então quando eu penso nisso eu penso em Jerônimo Mendonça e outros exemplos também meus irmãos de anônimos que passam por dores que a gente nem sequer imagina e a gente está aqui talvez olhando uns para os outros que são esses irmãos obrigada Caroline excelente reflexão na noite de hoje que possamos refletir mais sobre esse tema porque ele é muito muito importante para todos nós principalmente quando a gente fala sobre a dor e o sofrimento obrigada Verônica viu querida então a gente vai pedir para você as suas considerações finais e a prece de encerramento por favor Verônica muito obrigada pela sua generosidade viu obrigada a Ken obrigada a todos vocês e a minha única consideração final é que todos nós temos dores profundas projetos encarnatórios difíceis mas nós estamos aqui eu sempre falo junto uns dos outros não existe benevolência maior para mim de Deus permitir isso que está acontecendo agora em meio a uma pandemia aflições particulares a gente se reencontrar pela tecnologia a gente olhar uns para os outros e sentir que nós somos todos da mesma família e a gente se fortalecer isso para mim já é a manjedoura do mundo de regeneração isso já basta e eu encerro antes da prece com uma fala de uma companheira aqui de Palmelo num momento de muita dor que nós também enfrentamos e certa feita ela falou Carol a gente cala a nossa dor as nossas lágrimas enxugando as lágrimas dos outros então continuemos enxugando as lágrimas dos companheiros que Jesus que Jesus enxuga a nossa aliás que Jesus em existe que Jesus deixe